Eu quero andar nas cochilhas Fazer versos cantando as belezas desta natureza Desembargadora Iris Helena aqui, cumprimentando a deputada Nadine Eu quero dizer que um momento importante hoje mostra o nosso parlamento, mostra o espírito democrático Com certeza, um momento de muita importância temos aqui a deputada Nadine Que é um exemplo para todos nós, seguramente a Assembleia Legislativa ficará em excelentes mãos Tranquilidade ao povo gaúcho Sem sombra de dúvida, primeira mulher comandando o Poder Judiciário E eu assumindo hoje o Poder Legislativo Então a presença da Desembargadora Iris é realmente especial E eu acho que nós mulheres estamos provando que nós podemos estar em qualquer lugar Como a gente diz, não pelo fato de sermos mulheres E isso tem mudado e transformado a sociedade gaúcha Então a presença da Desembargadora Iris é sempre muito especial Muita felicidade, continue com brilho, luz e muita proteção de vida Estamos juntas, senhora Obrigada 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 Obrigada